Música Água preta saindo da mangueira aqui, pretinha a água, não tem vergonha na cara, dá uma olhada aqui ó Vou mostrar pra vocês a água preta que tá saindo aqui em Santa Filomena hoje ó Olha a água preta aí, tá beleza? Música Olha aí ó, paga imposto, paga tudo, olha aí a água saindo aí Cadê o governo Paulo Campos? Olha a água que ele tá mandando pros coitados aqui em Santa Filomena ó Tá vendo aí pô? Essa é a água do Paulo Campos, da Copesa, que vocês tão mandando aí Música Música Música